Fala rapaziada, vou tocar três músicas do Molejo. A primeira música será Bringadeira de Criança, a segunda música será Pra Batucar e a terceira música será Samba Rock. Lembre-se de se inscrever no canal do Cicinho do Cavaco, beleza? É só acompanhar aí. Música André Zé! Fala filho! Sabe qual brincadeira que eu mais gosto? Claro que não! Música Até que vim já! Pera ovo a maçã ou salada mista? Salada mista! Música Música Tem gente que não dá valor da vida, tem gente que ainda não se liga, tem gente que não dá pra louca coisa nenhuma, coisa nenhuma, coisa nenhuma, coisa nenhuma aí. Música 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 Tchau. 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 É isso aí rapaziada, lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho do Cavaco, deixa aquele like, compartilha o vídeo para você iniciante que está afim de evoluir no Cavaquinho, o link do nosso curso está abaixo do vídeo para você que está assistindo o Facebook, o link está acima do vídeo, você que está assistindo o Instagram está na Bia, um forte abraço, até mais.